Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo estamos com um jogo novo trata-se de Tronfall é um joguinho aí podemos dizer assim é um RTS tá apesar de ser bem simples né é um jogo de estratégia né uma estratégia em tempo real né é um RTS é mas ele tem alguns elementos ali pequenininho de algum mais o mais interessante desse jogo é que ele é bem simples né e ao mesmo tempo que ele é simples ele possui os seus desafios ali né no meio desse caminho aí então é isso que eu vou mostrar para vocês hoje sem muito falatório né vambora lembrando a todos que membros prata ou superior né tem acesso antecipado aos vídeos do canal inclusive dessa minissérie que eu vou fazer aqui vai ter uns cinco episódios eu acho né dependendo do do né do engajamento aí no joguinho né a gente dá continuidade nele então vai ser aí uns uns três três a cinco episódios vai é bem básico tá você passa próximo dos inimigos ó ele dá o alto ataque nele nos inimigos ó isso aqui no caso são bonecos de de treinamento certo e aí o jogo ele inicia-se sempre numa pequena cidade onde você vai fundar o seu castelo aí segura o espaço aqui ó ele vai fundar o castelo ali e aí com esse castelo a gente pode começar a fundar os demais produtos da cidade os demais produtos demais edifícios da cidade né se eu segurar o alt aqui ó o jogo me mostra quais são as próximas construções que eu posso fazer e aonde eu posso fazer só que para fazer as construções eu preciso desse dinheiro aqui embaixo aqui ó que atualmente eu tenho zero tá o espaço eu consigo chamar a próxima wave né que seria ali ó que vai vir dali cinco inimigos ó tá mostrando ali para mim e o botão direito eu consigo correr tá eu não tenho dinheiro para fazer nenhuma construção mas conforme eu chego perto dos locais onde eu posso fazer construção o jogo me mostra o que eu posso fazer né ou alt ele me mostra qual que é a próxima então para aumentar o meu castelo aqui ó eu preciso de sete moedas né para eu construir essa casinha aqui ó eu preciso de duas moedas e assim por diante só que eu tenho que chamar a próxima wave para que para que eu consiga mais moedas aí então vou lá para baixo e aí eu começo a matar agora os bichos tranquilo se eu apertar o botão esquerdo aqui ó ele dá um golpe crítico né como se fosse uma espadada tá vendo aí aí eu ganho aqui ó tá vendo aí ó o jogo tá mostrando que falta mais dois ainda então mais um golpe desse aqui é o tutorial tá esse aqui o início aqui a lá três e aí é só limpar a próxima wave só que ele sempre vai bater para o lado você tá virado tá aí terminou ganhei seis moedas né E aí com essas seis moedas eu já posso dar upgrade no meu mapa eu tô seguindo o tutorial aqui tá porque senão eu não consigo avançar tá então o tutorial tá falando ali para eu gastar dinheiro construindo casa nós construir três casas então segura o espaço aqui ó uma casa duas casas três casas e que essas casas fazem ela me dão mais dinheiro tá no final de cada wave então isso aqui é a parte econômica do jogo né então quanto mais casa eu tiver depois vai ter mais edifícios que tratam da parte econômica mas quanto mais casas eu tiver quanto mais edifícios econômicos eu tiver maior vai ter vai ser o meu retorno ao final de cada wave né toda vez que o dinheiro chega a zero geralmente é o momento de você chamar a próxima wave então vou segurar o espaço aqui chamei a próxima wave ela lembre-se de usar habilidades no ataque né ou botãozinho aqui ó tá vendo é espadadinha aqui ó depois vai ter upgrade está que você vai conseguir melhorar aí esses esses ataques eu essa flechada sua vai ter vários tipos de upgrades alguém mais dinheiro tá vendo cada casa me deu um de dinheiro eu fiquei com um total de seis agora aí ali ó um grande exército se aproxima seria sábio construir algumas defesas adicionais aí o jogo tá pedindo ali para construir as duas torres quando eu aperto alt ele me mostra que onde estão as torres tá é um jogo de estratégia porque porque quando você tiver livre né fora do tutorial aqui é o seu sucesso vai depender das suas escolhas né do que você escolheu construir não é um city builder tá porque você não escolhe aonde vai construir você só escolhe quando vai construir por isso que é um jogo de estratégia se você por exemplo investir demais no militar e esquecer da economia pode ser que você não tenha dinheiro é para evoluir né os seus exércitos você investir demais na economia e não tiver dinheiro para para evoluir o seu exército pode ser que você perca na próxima rodada né então é um é um balanço aí constante aí de militarismo e economia né e upgrades constantes aí no seu acho que ele é um rei né ele é um rei tá o jogo não tem muito o que dizer a respeito da HUD pode ver que na HUD do jogo aqui só tem mesmo a quantidade de dinheiro que você tem a moedinha vindo da casinha aí ó mais três moedas uma para cada casa e aí temos ouro suficiente para melhorar o centro do castelo então vamos fazer isso ó sete de moeda e aí melhorando o centro do castelo pimba eu posso escolher aqui ó treinamento real mas 75% de HP para o meu personagem principal e mais 75% de dano para o principal personagem principal ou então guilda dos construtores toda manhã uma casa nível 1 é automaticamente atualizada para uma casa de nível 2 se tiver disponível né a evolução e mais 50% de HP para o meu personagem então aqui é uma evolução militar né e aqui é uma evolução é econômica certo então vamos para evolução econômica beleza acabou o dinheiro não tem jeito chama o waiver segura o espaço e tome tá se você quiser você pode ficar aqui por cima aqui ó você também ó deixando os bichos vir né vai demorar um pouco mais que tem que esperar eles entrar no range da flechada então nada impede que você vá até lá ter uma espadada né e volte espera carregar a sua espada de volta demora um pouquinho tá depois vai ter essa recarga aí vai ser diminuída vou lá espadada de novo e eles vão passando a toda vez que você ataca um bicho ele vira ele dá o agro para você né ele vira na sua direção prontinho seis moeda vai vir mais a economia e uma casa foi para nível 2 automático eu não precisei gastar dinheiro com esse upgrade então essa casa já tá nível 2 ó aí eu economizei dois moedas nessa brincadeira então para eu aumentar a minha economia deixa eu ver se tá pedindo alguma coisa a partir de agora cabe a você decidir então eu decido que eu vou melhorar minha economia eu tenho nove moedas ó então vou melhorar a economia aqui melhorar a economia aqui e aí já vai me dar mais moedas na próxima tá o meu castelo já tá nível 2 e aí eu tenho cinco moedas ainda restantes que que eu posso fazer eu posso fazer mais casa só aqui ó mais uma casa aqui mais uma casa aqui tá sobrou uma moeda com uma moeda eu não consigo fazer nada ó eu já tenho ruim aqui também é a parte econômica que eu vou fazer nada vamos lá vamos melhorar vamos puxar o próximo e e pau neles tá o ataque crítico sempre vai ser para o lado que o mouse tá lá passei por dentro dos caras vou esperar recarregar meu ataque crítico deixa carregar e tome lá ó e aí eu vou dando isso aqui é fácil assim porque né é tutorial né vocês sabem né que depois isso aqui vai virar uma loucura tá lá e eu de bola e easy pizza né tranquilão lá próxima missão ganhei sete moedas e agora tá lá duas moedas de cada uma nível 2 essa aqui foi automaticamente para o nível 2 15 de moedas agora um grande governante gente precisa de um exército considere construir o seu quartel aí eu aperto alt aqui ó ó o quartel ali em cima ali ó aí eu posso ir até o quartel e construo o quartel segurando espaço aí eu posso escolher entre cavaleiros que são guerreiros versáteis e bem protegidos contra ataques na distância ou seja são bons contra arquearia né contra ataques que vem de longe tem defesa alta e aqui nós temos o lanceiro são unidades rápidas e fortes eles causam dano extra contra inimigos velozes e o desaceleram não sou uma boa escolha contra unidades de longo alcance vamos ver o que que tá vindo ali ó tá vindo ali eu posso puxar para lá não posso mas aparentemente tá vindo sete arqueiros ó ali embaixo ali dá para ver tá vindo sete arqueiros e 15 é soldados né normais assim então vamos pegar os cavaleiros que ele tem resistência contra arquearia peguei os cavaleiros aí agora que o jogo tá dando um tutorialzinho de como movimentar suas unidades então se eu chegar perto das minhas duas unidades aqui e dá um toquinho no control pimba eles vêm junto de mim tá aí agora é a hora que entra o RTS né onde você pode controlar o local onde suas onde suas tropas então estão então eu quero por exemplo que eles fechem esse local aqui ó aí eu venho até aqui e seguro o control de volta e aí eles ficaram marcados para ficar parado ali agora eles não me segue mais se eu quiser que eles me sigam de volta para algum lugar eu venho aqui aperto o control de novo eles me seguem e agora eu quero eles aqui mas por exemplo eu não quero eles soltos é eu não quero eles travados no lugar eu quero que eles fiquem soltos aí eu só dou um toquinho no control aí estão soltos agora tá eles não são obrigados a ficar aqui então se eu quiser obrigar eles a ficar no lugar por exemplo aqui aí eu seguro o control aí vão fazer tipo um paredão aqui ó né um escudo de carne eu tenho 11 moedas posso construir uma muralha né para dar uma segurada nos caras principalmente nos que são mais rápidos e aí eu consigo dar flechadas nele então eu posso construir sim essa muralha ela muralha construída aí eu posso pegar eles aqui ó dessa forma e trazer eles para cá para dar uma segurada em quem tentar passar direto não vai conseguir então vamos deixar eles aqui ó ó e a lá dessa forma certo tem oito moedas ainda vamos dar uma melhorada na economia o que que eu tenho aqui para fazer de economia tem um moinho tem mais uma casa se eu só construir essa casa essa aqui e essa aqui certo no próximo turno eu vou ter é uma casa automática no nível 2 né por causa da minha escolha aqui então se eu colocar essas duas casas aqui nível 2 ó esta e esta aquela lá automaticamente vai entrar nível 2 no próximo na próxima manhã então vamos chamar os caras segura o espaço limba lembrando que isso é o tutorial né não não esqueçam disso falar já tá atacando de longe já os arqueira vai para cá então pimba neles limba e vaza minha vida vai recuperando aos poucos tá tranquilo lá eles servem de boi de piranha os arqueiros fica focado nele eu venho aqui brau é um ataque fraco né no início é fraquinho tranquilo tranquilo de boa aqui ó os arqueiros aqui ó tranquilo ó minha torre tá acertando eles também e toma uma espadada no bucho já era homem a moeda agora como vai vir lá da minha economia essa casa foi para o nível 2 automático e todas as moedas vieram para minha mão tá lá os 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 guerreiros voltam de novo para o local de onde eles vieram agora eu tenho 21 moedas que que eu posso fazer eu posso dar um upgrade no meu castelo agora ou melhorar ainda mais minha economia se eu der um upgrade no castelo pimba ganhei o dobro agora de unidades então eu posso movimentar elas melhor agora então por exemplo eu não quero que elas fiquem ali no portão agora eu quero que elas fiquem travando aqui por exemplo aqui não passem daqui e aí os bichos vão ser obrigada a destruir o do muro né então eu vou colocar aqui ó seguro o control tá lá eles vão ficar travado aqui beleza e eu posso dar upgrades também nas minhas torres ou melhorar ainda mais minha economia construindo moinho aqui ó então vai me dar um de moeda lá tá marcando para mim construindo moinho eu posso escolher uma atualização para ele então um arado melhor cada fruta é cada futura atualização deste moinho aumentará ainda mais sua renda mais um por atualização ou então esse aqui é armadilha explosiva o moinho explode quando destruído causando um enorme dano ao seu redor melhor é uma estratégia né você colocar o moinho para dar dano se você foi inteligente nas suas escolhas pode ser útil para você né tem coisas estão bloqueadas ainda né depois vai liberar então vamos escolher aqui o arado melhorado certo aí eu vou gastar mais quatro para melhorar eles mas eu posso gastar um aqui ó então vamos gastar um aqui um aqui tá vendo cada um desse aqui vai me dar mais uma moeda quanto custa quatro né para atualização e eu posso ainda por mais uma mais uma não tem que dar o upgrade agora tá o upgrade mais quatro moedas e aí eu posso pôr mais duas aqui mais uma e mais uma certo então tudo isso aqui vai ter retorno econômico no próximo dia acabou mesmo é meus upgrades né ainda posso melhorar as torres mas eu não melhorei ainda então vamos chamar esses cara para o pau segura aqui e bora já vou ficar aqui no cantinho aqui ó já dando umas flechadas eles viram no muro não tinha me atentado para isso deveria ter dado upgrade nessa torre aqui então tá vendo estão mirando nas estruturas só que eles continuam vindo andando tá eles não param para mirar na estrutura estão parando aqui para mirar em mim ó vou voltar agora para mirarem na estrutura eu recupero meu HP ela aí aí agora estão tomando flechada daquela torre lá de cima também eu posso pegar eles aqui ó certo e chamar eles para cá segura o ctrl e eles vão vir para cá lá agora vão para tirar uma porrada e eu fico aqui o ideal era evitar eles destruírem estruturas minhas né posso chamar eles aqui de volta e aí trazer para cá e aí o pau toro aqui ó e aí ó tá lá aí eles vão para cima sem dó ó nove moedas da Wave e mais a minha economia para o 31 moedas Olá agora vão ser quatro eu não consigo ver o que o que que é mas isso aqui é tipo um boss né tipo um inimigo mini boss vai um inimigo mais forte certo então a noite final se aproxima prepare-se para uma um forte ataque aí o jogo já tá me avisando eu tenho 31 moedas que que eu posso dar upgrade aqui ó eu posso mais uma torre e da upgrade nessas torres o resto eu já não posso fazer mais nada tá então vamos aqui na torre ó cinco moedas para dar upgrade aqui tá tá no nível máximo já atualmente certo e tem mais que eu posso gastar posso mais uma torre aqui né isso ó mais três aqui e mais cinco tá lá sobrou três moedas do total da minha economia vou puxar esses caras é para cá e manter eles aqui dessa forma e chamar a próxima Wave coisa linda ó tome e vai lá os bichão vindo ó são grande hein são grande e vamos para cima deles vamos para cima vamos para o pau vem para cá tome toma segura esse crítico aí ó o bicho vindo para cima de mim já derrubaram o muro agora o pau torou ali toma aí também como eles são mais forte olha os bichão vindo atrás de mim socorro e vai da frente toma e aqui é só espadada no bicho ela segurou de boa Toma Easy Pizzer me dá o dinheiro perdi ali a minha construção mas ela volta no início do dia e Vitória certo simples né bem facinho bem tranquilo de fazer certo vou finalizar esse episódio por aqui a gente se vê no próximo episódio dando continuidade isso aqui ó lá deixa eu só mostrar para vocês que acontece aqui ó depois que você termina você ganha experiência tá essa experiência ela é convertida e melhorias para os próximos é para as próximas as próximas tentativas né porque não é só nisso aqui que o jogo fica peraí que eu vou mostrar para vocês ó peguei nível 2 aí ganhei renda universal o centro do seu castelo produz ouro e essa renda aumenta toda vez que você o aprimora aí continuar certo aí peguei agora nível 3 torres arcanas suas torres possui um alcance muito maior e seus projéteis causam muito mais dano aos inimigos nós já temos uma atualização na torre continuar vamos lá bimba ó lança leve passivo ataque corpo a corpo rápido causa dano bônus contra todos os tipos de inimigos rápido e o desacelera por alguns segundos efetivo contra inimigos velozes ativo cure-se e aumente significativamente sua velocidade de ataque por um breve momento se você ativar a habilidade estando abaixo de 30 por cento da sua vida máxima o efeito dura mais tempo isso aqui é para o nosso personagem se eu não me engano tá não somos landeiros é nossa arma tá isso aqui é uma nova arma que a gente libera que é só ataque corpo a corpo essa aqui continuar e parou por aqui tá no próximo nível vai liberar essa armadurinha aqui aí eu posso optar por exemplo é eu não acho que eu não mandei muito bem né então tem alguns bônus aqui que você vai conseguindo liberar depois que você consegue aumentar o seu score né quanto mais você aumenta seu score maior vai ser a quantidade de XP que você vai ganhar aqui você vai obter cada vez mais melhoramentos tá então vamos lá eu achei bom esse resultado foi só o tutorial foi até o nível 4 continuar bom e esse aqui é o mapa mundo entre aspas não esqueçam que o jogo está em acesso antecipado né então o jogo não tá pronto né o jogo acho que ele é feito por dois desenvolvedores apenas mas é um joguinho bem interessante tá é bem legal para você se divertir aí passar o tempo ó tá vendo aqui ele tá mostrando aqui para mim que nesse mapa inicial aqui ó e a lá minha pontuação máxima foi 448 é a classificação de amigos tem um vamos ver mostrar a tabela de classificação que no caso sou eu mesmo voltar certo e aí você pode comparar com os seus amigos né que as pessoas que você tem aqui ó aí o próximo a próxima batalha seria essa aqui aí conforme a gente vai terminando as batalhas tá vendo a coroa aqui ó tá um de um essa aqui tá 0 de 6 então são seis batalhas diferentes aqui eu acho né eu não fiz ainda isso e aí depois libera o deserto e depois libera a parte aqui de gelo beleza então no próximo episódio vamos aqui nessa parte aqui né ainda não joguei isso aqui veremos o próximo a gente se vê lá valeu falou E aí 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 E aí